Chegou a informação por meio do COPOM em que a vítima teria sido alvejada por disparos de armas de fogo no bairro Santo Terezinha. De imediato, as equipes deslocaram para o local e constatou a informação. A vítima já havia sido socorrida pelo corpo de bombeiros, mas chegou em óbito no pronto-atendimento. Segundo uma testemunha, dona do bar, onde teria ocorrido esse homicídio, ele chegou correndo no local e atrás dele um indivíduo encapuzado com uma arma de fogo nas mãos. Foram desferidos vários disparos. Essa testemunha se abaixou, se protegeu atrás do balcão e essa vítima foi atingida por vários disparos. A Polícia Militar, desde então, busca informações a respeito de autoria, trabalha algumas suspeições, mas até o momento nada que possa realmente contribuir com a localização e prisão desse autor. A gente conta com essa participação, deixando claro que vai ser resguardada a identidade, inclusive por meio do 181, onde não é possível identificar quando ocorre uma denúncia, mas também pode ser feita por meio de 190. A gente busca a participação da comunidade, tendo em vista que no local não há câmeras e não houve testemunhos oculares que possam realmente indicar quem possa ter realizado esse homicídio.